Olha aí pessoal, Tobo World Square agora no Illumination Tudo mais bonito Pode ser Bom que não precisa ficar falando o que é Olha aí gente, ficou mais bonito agora Tudo iluminado Vou dar um zoom aqui Vamos para uma estação Olha as barraquinhas lá de fora da estação É que tinha né, hoje em dia não tem mais né É Dá para fazer uma casinha de fada né? Em casa? Não, aqui Eles não são doidos Como a fada se muda para cá Quer filmar os palácios do governo? Não Mas ele está escuro, você sabe né? Não, não, eu falo só Não funciona a noite Só o terminal né Não é que ficou bonitão Não é que ficou bonitão Hã? Olha Olha aqui ó, tem um relógio de verdade aqui É Seis horas ó Faltou um minuto Já vai dar Já vai dar Para você tudo menos em movimento Igual naquele do museu Então, olha lá Toca o Tauro Ih, ficou clarinho Já está claro demais E aí Eles poderiam ter iluminado mais o World Trade Center Ficaria mais bonito Uma lâmpada jogando nele né Para cima Eu acho Mas bem que podia funcionar tudo né Podia Uma iluminación né Tem história né Quer dizer que tem um? Um Warai? Um Warai Um Warai, ver o pé gigante E ver onde que está o outro né Aí ele iniciou para procurar o outro O outro está perto de Já perto de coisas Já Tochig Então é Ui, aquela caminhonete queimou a lanterna A BMW está com o farol queimado O caminhão não ligou Os trabalhadores estão tudo no escuro Water Center Não está iluminado Sabe que quando escurece mais Eles acendem mais? Não está com o cara aqui não né Está escurido Nossa, olha aqui Olha na imagem Como fica Olha aqui Fica parecendo rua mesmo Podiam ter colocado King Kong aqui né Podiam ter colocado Kong Aqui Aqui é a casa do presidente onde ele dorme O que é que eu te falei? Que dá para ver uns voados Tinha um aqui de primeira Tinha um aqui de primeira O que é que eu te falei? Que coisa né Que eles vão escavando né mano Ah, e acha né Ok Moscou deve estar bonito né A igreja e um cemitério em 1150 O que é que eu entro? Burgon Church Palácio da Rússia Olha que bonito né Olha que bonito né Eles podiam colocar aquele efeito de trocar a luz aqui também né É Que aí é mais bonito Vamos dar uma volta em volta do palácio Fica um vídeo giratório do jeito que você gosta Olha meu, agora está funcionando? Já Mas estava nervoso Mas estava nervoso Nossa, é macabro aqui a noite É Igual toda cidade a noite né Cidade a noite Aqui o relógio já parou É Aqui o relógio já parou Mas não vai dar uma volta Não vai dar uma volta É Obrigado Que legal Olha que legal Olha que legal É Que legal É Olha que legal Olha que legal É Que legal Que legal Tem que ir lá naquele castelo, lá do outro lado, lá na muralha? Não, o castelo. Tem uns que não fica bonito, né? Não. Tem que ir trocando de cor. Lá no fundo é a Taipé e depois a gente chama de perto. Essa ficou legal, né? Uhum. Olha, na imagem. Parece verdade. Então... As sombras, né? Ela ficou bonita, né? Um lugar onde o povo ia... Meio de transporte é barquinho, né? É. E agora virou ponto turístico. É. Itália, Veneza. As torres de Nova York lá atrás. Olha, esse fica apagado. Não tem nem graça. Eu acho que não deu tempo. Não conseguiram colocar todas as luzes. Porque, olha, o negócio é grande, hein? Estão economizando, né? Nossa. Que Versalhes é bonitão. O charme dele é... É igual a Catedral mesmo, né? Olha, são vitrais. De dia não dá pra ver, né? Não. Só quem vem à noite que vê. Que coisa. Olha, de dia é um negócio bem feio. Olha a noite. Né? É. Olha que ela também acende. É. É. Vamos pra cá. Começando a gente falar um pouquinho. O arco del triunfo. Desde que a Luta Pão fica dessa maíça assim, pequenininha. É. Deixa eu filmar esse castelo ali, que ele tem as muralhas. Vai ficar bonito na tua... Pena que não acende dentro do castelo, né? É. Esse aqui ficaria bonito aceso. Talvez é porque os castelos não acendiam. É. Falácia da Grã-Bretanha. Triste é esse sold... Não, foi? Não voltou? Não. Triste é esse soldado que fica parado aí, né? O dia inteiro, coitado. Nem fica, né? Feio, né? Esse é feio. É feio, irmão. Era. Tinha que ser assim, né? Tem que ser feio. Feio, né? É bonito, né? Você viu o Big Bang? Aham. Ali, ó. É. Eu vou lá. Tô filmando aqui, ó. Olha, amor. Essa também acende. É, então. As catedrais parece que acendem, né? Falta agora a catedral gótica. Aquela lá do ponto. É, a gótica. Aquela lá do ponto. Fazer um giro em torno dela também. Até o Big Bang e já é. Olha, esse também tem de sal, né? Também. É. Tem nome na porta ali agora, né? Não parece? É. Iluminaram o ônibus. Corina de Jacobo. Ali o Big Bang. Pequenininho, né? Perto. É. Por que jogaram luz vermelha nela? Porque a catedral gótica talvez hoje em dia esteja... É. É. vermelhada. Será que não? Não sei. Será que eles vão falar que jogaram luz vermelha nela? Não sei dizer não. Não sei o que ela pode ter hoje. É um pátio de obra. Não precisa nem ler. Já sabe que é na França. Só vê os povão dançando, cantando aqui nas escadas. Olha lá a troca de cor lá dentro. Olha lá. Ficou amarelo. Verde ali em cima. É que acho que sobrou luzinha verde colorida e que elas só aí. É. Não. Começou tudo de novo. Ela quer que nós vamos embora. Acho que elas não querem que fique aqui. para lá dentro. É. É. E o que é? É. E o que é? Faziam antes, né amor? Não é. Sabe o que está aceso? Porque geralmente Catedral tem Missa à noite, né? É, a gente vê toda vez que tem filme, não fecha, né? Sempre está aberto. Dia é mais bonita. A cor dele é mais bonita de dia. Do Irã, né? Palácio do Irã. Palácio do Irã. Os do Vietnã. Que coisa esse Palácio do Vietnã, né? Que monstro, né amor? Grande, hein? Grande. Como que construíram isso, hein? Sofrimento para aquele povo fazer isso. Então? Seu túmulo. Sepultura. Sepultura dela. Que coisa essa neve, hein? Que coisa essa neve, hein? Aqui não precisa nem entrar para filmar. Ficou escuro. É. Que pena, né? É. Ver o colorido dele ajuda, né? É. Só jogar no luso. Fez nada. Esse aqui se deu lá dentro. É, então esse aqui é primeiro lá dentro, né? Para fazer as estátuas, né? É. Para fazer as estátuas, né? É. Olha, amor. Ele é de 76. É. É mesmo. Nossa, que luz forte. É. É. Vamos lá. É. É. Ó, tá. Torre do Taipei. Olha, aqui ficou bonito, né? É, então. O iluminense aqui ficou mais iluminado. Agora a gente pode passar por aí, né? Vamos. Tá ligado ainda? Tá. Ó o porquinho na fogueira. Tá lascado. Não parece aqueles símbolos mitológicos? Aham. É. É, é. Vamos entrar no nosso Punho do Amor aqui. Vamos entrar no churrasco. Parece coreano, né? Não, ele entra no túnel do Illumination. Ali entra no túnel do Illumination. Olha lá, vai lá pra cima. Vai lá, desce lá do outro lado. Ficou até que bonito, né? Lá no Brasil nós põe em cima de um carro alegórico que desce a tomar aqui de Sapucaí. Não é? Olha lá, Illumination. Ali, né? É o túnel que passa na TV. Frio, hein? Tem que aparecer. Olha, tem que ficar legal, né? Na câmera fica mais bonita. Chega a dar uma dor no olho, né? Na câmera fica mais bonita, né? A saída. A gente vai lá, dá uma volta e chama. Nossa. Oi. Oi. Olha como que a gente ficou bonito, gente. Dá uma olhada. A gente tá tudo azulzinho. Vamos filmar daqui. Olha, o cara tem jato de foguete nas costas. O budo dele. Ali vai entrar no mato. Tem um caminho pra seguir, ó. Dois. E agora? Da direita ou da esquerda? Não sei. Olha, já buticaba. Já buticaba brilhante. Ali, ó. É, já buticaba. Acerta o patrolar. Tem um banquinho pra sentar. Olha, florzinha de mentira. É. Ó, a plazinha. Mais. Pra cá? É, vamos pra lá. Pode ir pra lá ou pra cá. Vamos pra lá. A gente olha ali. O que tem ali. Vamos lá. Vamos tomar um buracinho assim. Vamos ver. Não, rio seco. Não tem nada. É só a ponte. Hum, só os cabuninhos aqui. É, aqui já acabou. É. Foi o caminho que nem se começou. Ok. Ainda bem. Tem milho de mês, né? Só até março, né? É. Dia 27, acabou. Acho que é 25. E aqui acaba o estúdio. E aqui acaba o estrumination. Ó, aqui tá mandando a gente subir de novo. Ah, eu não vou subir não. Tô com a mão gelada. Tomei um lamin caro pra burro. Escutando o estúdio. Não tem um chip. Não tem um chip só. Ah, eu não vou subir. 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 Eu acho que está muito claro ainda. Normalmente a noite é mais escura. Foto dele na internet. É? É. Ok. Que piota importante aqui, né? Quer trocar de mão, amor? Não, porque aqui está bom. Ui, capital. Não está muito legal, não. Fica bonito, iluminado, né? Fica bonito, mas não é aquelas coisas que vale a pena. Perder três horas esperando para fazer essas luzes acender. É. Se ele colocasse os peixinhos, o Medakai, ia ficar melhor, né? Coitado, ele está com a comida para os peixes também. Estação antiga. Estação antiga. Mentira, não fica assim. Bonitinho assim, né? Olha o trem. Não dá para ver nada na plantação de arroz. Vamos embora, então. Você quer ir lá ver o final? Não. Acabou. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Esse aqui foi o nosso passeio em Nico. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um like no canal. Se inscreva. Comente. Compartilhe aí na sua rede social. Principalmente com seus amigos. Peça para eles e seus familiares se inscrever aqui no canal. Um grande abraço para vocês. É Daniel do Ejapa, direto de Nico. Um grande abraço para vocês.